DJ Pedro Boladão De XJ branca, olha quem brotou na base Pura adrenalina, pouca ideias covarde Me jogaram na arena e eu venci o leão Eu renasci das cinzas, Deus que faz minha proteção Me beijaram minha vitória, mas não sentiram minha dor Nos caminhos perigosos, minha fé que me ajudou Hoje eu não tô pra gangues, que tô mais pra Robin Hood Acelera no grau, no copão absoluto Sente ranço, sente ódio, quando vê nóis tá no pódio Hoje eu sou bailão, amanhã também No grau tô suave, acelerando a mais de cem Hoje eu sou bailão, amanhã também No grau tô suave, pode chamar que elas vêm Hoje eu sou bailão, amanhã também No grau tô suave, acelerando a mais de cem Hoje eu sou bailão, amanhã também No grau tô suave, pode chamar que elas vêm Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo De XJ branca, olha quem brotou na base Pura adrenalina, pouca ideia covarde Me jogaram na arena e eu venci o leão Eu renasci das cinzas, Deus que faz minha proteção Invejaram minha vitória, mas não sentiram minha dor Nos caminhos perigosos, minha fé que me ajudou Hoje eu não tô pra gangues, que tô mais pra Robin Hood Acelera no grau, no copão absoluto Sente ranço, sente ódio, quando vê nóis tá no pódio Hoje eu sou bailão, amanhã também No grau tô suave, acelerando a mais de cem Hoje eu sou bailão, amanhã também No grau tô suave, pode chamar que elas vêm Hoje eu sou bailão, amanhã também No grau tô suave, acelerando a mais de cem Hoje eu sou bailão, amanhã também No grau tô suave, pode chamar que elas vêm Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo